Quatro maneiras pra você se conectar com você mesmo no seu dia a dia e se permitir essa reconexão, sabe? Primeira, diminua a velocidade. A vida anda ocupada demais, compromisso demais, obrigação demais, conta demais, rotina demais. E, embora a vida peça pressa, a alma pede calma. Então, diminua a velocidade em tudo que você puder. Às vezes você ainda dá pra almoçar e você almoça correndo porque você tá agitado. Ei, respira, respira, vai devagar, porque muitas coisas a gente só vê quando a gente desacelera. Então, essa é uma das maneiras, sabe, de você ir reconectando. A segunda maneira é reconecte-se com o seu corpo. É no seu corpo que você sente todas as emoções. O seu corpo, ele também carrega uma mensagem que muitas vezes a mente não consegue perceber. Mas se você olha pro seu corpo, se você pergunta pra ele, se você se permite perceber como você se sente, muitas respostas vão surgir ali. E, assim, é engraçado porque a gente vive tão ocupado que tantas outras coisas são mais importantes do que esse momento de reconexão, sendo que, a partir dele, tudo se torna muito melhor. Então, observa as suas emoções, observa onde elas estão armazenadas, observe como você se sente. E você vai encontrar respostas que, às vezes, você tá buscando há muito tempo. Terceira maneira de como se conectar com você mesmo, olhe para os seus sentimentos. Olha, olha, hoje eu tô me sentindo culpada. Por que você tá se sentindo culpada? Por que você tá se sentindo triste? O que que aconteceu que tá fazendo você se sentir dessa maneira? É... O que que essa emoção tem pra te dizer? Deixa o seu sentimento te trazer uma mensagem. Não lida com ele com total frieza, com esses muros que estão em volta de você, porque você fica só com a parte ruim, só com a dor. E não com a mensagem. Você não é o seu sentimento, mas o seu sentimento tá tentando te mostrar alguma coisa sobre você. Então, se abra pro aprendizado, sabe? Vai escolhendo o caminho do entendimento, sem ser só o caminho do sofrimento. E a quarta e última maneira que eu escrevi de como você se conectar com você mesmo é através da meditação e da respiração consciente. E aqui eu quero falar uma coisa, porque as pessoas às vezes me perguntam, Nossa, Marina, mas você medita uma hora por dia? Você, enfim, vai dentro de um templo? Vai numa mesquita? Vai numa igreja? Você medita todo dia quando você acorda? E é muito engraçado, porque eu falo claramente pra vocês que eu não tenho uma rotina de meditação diária todos os dias igual. Iguais? Não tem. E hoje eu entendo que se você entende que você é um ser espiritual, a vida se torna uma meditação. Você cria espaço pra aprender em qualquer situação que você vive. Não só quando você tá sentado em meditação profunda, com os olhos fechados. Enfim, pode ser uma meditação guiada, pode ser o silêncio, pode ser o que for melhor pra você. Mas a vida pode ser uma meditação se você vive consciente o momento presente. A meditação nada mais é do que isso. Atenção, presença. Então, isso eu acho que cria uma distância entre a gente e a meditação, sabe? Como se a meditação fosse uma coisa a ser alcançada que estivesse muito distante. E aí você vai me falar, ah, mas eu não consigo ficar sentada uma hora. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de ficar com os olhos fechados. Ah, ei, calma. Primeiro, comece observando a maneira como você tá vivendo. A maneira como você tá lidando com as pessoas. A maneira como você tá se relacionando. E a partir disso, onde você começa a se olhar, se observar, é preciso sair da ilha pra conseguir olhar a ilha. Então, esse movimento já vai fazendo você entrar em um estado meditativo. E é muito impressionante como você vai encontrando novos entendimentos nesse olhar. Um campo se abre. E nesse campo da meditação a vida se manifesta. Você aprende muitas coisas, sabe? Não tô dizendo que a meditação sentada, em silêncio, não tem valor. Tem muito valor. Mas não precisa se restringir a isso. Às vezes você tá no meio do seu trabalho, no meio lá, né? Das preocupações, do caos. E você simplesmente lembra da sua respiração. A respiração é uma coisa que a gente faz totalmente no automático. Assim como tantas outras coisas, né? Mas respirar, princípio básico da vida. Se você colocar a sua atenção um minuto durante o seu dia, no ar que entra e sai do seu corpo, você vai acessar um novo campo. E é o campo da sensibilidade. É o campo da presença. Outra maneira de você acessar é você observar as batidas do seu coração. Também é uma coisa que acontece naturalmente. A gente não fica pensando nas batidas do nosso coração. Mas é uma maneira de você se reconectar com o momento presente. Inclusive, eu falo pra vocês. Eu tive crises terríveis de síndrome do pânico. Muitos de vocês que conhecem a minha história um pouco mais a fundo sabem disso. Já falei aqui várias vezes. Mas, cada vez que eu... Depois que eu aprendi esse exercício de trazer a minha atenção pro momento presente. De acessar a presença através da respiração. Através de observar as batidas do coração. A síndrome do pânico foi perdendo espaço. Quando a gente entende que se eu posso observar o pensamento. Então, eu não sou o pensamento. Se eu posso observar o pânico. Então, eu não sou o pânico. Então, você começa a ver um movimento, sabe? Que só acontece quando você sai da ilha. Então, a respiração consciente é uma dessas maneiras. De você se conectar com você mesmo também. Então, eu vou... 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 Então, eu vou...